Fala aí, bisqueira, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E cara, hoje chegou de manhã aqui e tudo que eu vi na internet é a galera falando de GTA 6, né? E é óbvio que GTA, quando aparece, o negócio move a internet de uma forma absurda, né? E o GTA 6 vazou vários clipes, coisas, muita coisa que vazou do GTA 6. Muita coisa mesmo. Eu não posso mostrar aqui no vídeo, tá? Inclusive a thumb que eu tô usando não é do GTA 6, não tem como mostrar aqui. Porque, né, o que acontece? Muita gente tá na dúvida se esse vazamento é real ou não. Então tem muita gente, eu vi alguns canais aqui agora, que estão mostrando imagens, mostrando. Mas, o que acontece? Eu tava vendo um clipe, tá? Que mostraram que juntaram todos esses vazamentos do GTA 6. Eu fui lá, cliquei nesse clipe, tá? E esse clipe já tinha sido deletado pela Take-Two, que é a dona da Rockstar, tá? Ou seja, o vazamento é real, a Take-Two está removendo vídeos, então não posso mostrar nada aqui. Sobre o Strike, tá? Claro que se você procurar no YouTube, você vai achar fácil, né? Porque tem canais menores que postam e não tem problema de perder o vídeo, né? Mas como o meu canal é maior e eu não vou prejudicar o meu canal, eu não vou postar aqui, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso e se você for em qualquer rede social agora, você vai encontrar, tá? A questão é da dúvida, é sobre a veracidade e clarificar algumas coisas que a galera tá reclamando do jogo Em quesito gráfico e algumas coisas do jogo e a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Enfim, o GTA 6 realmente vazou e a gente tem alguns detalhes dele aqui, eu até separei aqui Alguns detalhes pra gente falar o que foi observado e o que foi esse vazamento, né? Tem gente que falou que foi pego, roubaram dados mesmo, não foi alguém lá de dentro Mas esse vazamento, né? Vou chamar de vazamento Ele mostra um desenvolvimento do GTA 5 bem antigo, o que tudo mostra, tá? Mas que a gente já consegue ver a diferença em alguns níveis de detalhe Algumas coisas bem diferentes Só que é um vazamento de um processo de desenvolvimento mesmo A gente consegue ver os caras mexendo no menu ali, ajustando coisas no menu de debug Consegue ver momentos que mostra, tipo, a hitbox do personagem Eles ficam testando a entrada na porta de hitbox Ou seja, é uma build de desenvolvimento mesmo, não um trailerzinho que eles iam lançar que vazou, não Então, tipo, vazou muita coisa, mas muita coisa aqui pode não chegar na versão final Porque a gente sabe que jogos, né? Principalmente no início Isso aqui estão falando que é bem no início de desenvolvimento Jogos, principalmente na fase mais inicial, eles mudam drasticamente, tá? Eles mudam muito, muito A gente cansa de acompanhar aqui vários jogos que tiveram suas coisas cortadas, né? Tiveram chefes, inimigos, mecânicas cortadas Quando a gente fala de vários jogos aqui E o GTA 6 é a mesma coisa Então, muitas das coisas que a gente pode ver aqui nem vai chegar lá no final, tá? Mas é real, tá? Esse vazamento é real Essas imagens são verdadeiras, tá? E vendo essa gameplay, né? Eu assisti, se você for assistir e procurar também Eu vi muita gente falar que tá igual o GTA 5 O gráfico não tá tão bom, né? Porque o GTA é conhecido por ter gráficos primorosos Não tá mesmo nível, nem chega ao nível de Red Dead Muitos falaram E vendo, realmente ele parece um GTA 5 novo, né? Parece que eles pegaram É a mesma engine, óbvio Eles pegaram, colocaram o GTA 5 ali, né? Só que modificaram tudo A cidade inteira, uma nova Acho que é Vice City, né? Modificaram os personagens É essa vibe que passa Mas... A gente sabe também Que o desenvolvimento inicial Ele não é feito já com gráfico final, gente Não faz sentido Porque se fosse assim Um jogo que foi anunciado Que tá sendo desenvolvido em 2015 Ele iria lançar com gráficos de 2015 Só que tem jogo que é anunciado em 2015 Sai em 2020 com gráficos de 2020 Ou gráficos no nível atual ali Da época que ele foi lançado Tá? Então os gráficos que estão mostrando ali Não são os gráficos finais, tá? Muito possivelmente Óbvio A gente vai ter alterações nesses gráficos Tá? Mas é um gráfico que parece muito o GTA 5 Um pouco melhor Mas parece um GTA 5 Feito de nova geração Um Red Dead, né? GTA 5 não Mas parece mais um Red Dead Os gráficos Mais próximos do Red Dead Do que o GTA 5 Mas, né? O gráfico A questão gráfica do jogo Está assim É realmente isso a questão Tá? Mas a gente consegue ver Várias coisas no jogo Como um Um assalto na lanchonete A gente pode ir em várias lojas Assaltar Algumas novidades Como, por exemplo Você pode jogar arma no chão E pegar Tá? E aqui fala Fala alguns pontos Que a gente pôde observar A gente vai ter Dois personagens principais Que é um personagem masculino E feminino Muito possivelmente Um casal E foi aquilo que A Rockstar já tinha Já tinha saído nos vazamentos Que seria uma parada Meio Bonnie Clyde, né? Seriam dois casais ali Seria um casal, né? Um homem ou uma mulher E que eles aprontariam Ali na cidade, tá? O nome da mulher É Lúcia E o jogo vai ser Em volta de assaltos ali E invasões, por exemplo Tá? A gente consegue ver Que os personagens Eles são vistos Ali assaltando uma loja E que pode ser Possivelmente até Uns elementos de co-op Dentro do jogo Isso é interessante Tá? O game vai ter Algumas mecânicas de stealth Que você pode Andar abaixadinho E tal Tá? Você pode carregar Um número limitado De armas, beleza? Você pode, como eu falei Dropar a arma Jogar no chão E pegar E ela fica ali no chão Bonitinha Você pode ali Agora roubar Lojas, tá? E containers E pode Esses containers Pode ter veículos E etc O jogo ainda usa A mesma engine Foi o que eu falei Tá muito parecido Com o GTA Por causa disso Você pode agora Atirar enquanto você Está nadando Isso é legal Você pode carregar Corpos Você pode usar O metrô de Vice City Pra andar na cidade As roupas também Tem física Então a gente Outro detalhe A gente tem vários Detalhezinhos Diferentes do GTA Se a gente for Desconsiderar o gráfico Desde animações A detalhes no cenário Chuva Carros no fundo Muito detalhezinho Mostraram inclusive Uma customização toda inteira Dentro de um carro Parece que dá pra você Mexer em várias coisas Dentro do carro Isso é bem da hora Você pode mover Enquanto está rastejando Você pode atirar Enquanto está abaixado A polícia agora É muito mais esperta Nas lutas Ali nos combates O que é natural É uma evolução A inteligência artificial do GTA É muito boa O do Red Dead também Então a tendência É evoluir A gente sabe Vão ter mais opções De você dirigir E ter um combate Enquanto você dirige Mecânicas de cover Igual o GTA V Você pode pular E se jogar no cover É uma animação similar Ao Red Dead Redemption 2 Que eles falaram aqui Os carros são muito interativos Você pode adicionar várias coisas Posição de sentar no carro Vidro do para-brisa Várias coisas internas do carro São customizáveis O que tudo mostra Nesse lançamento É muito interessante Eu gosto de customizar carro Para mim é legal Isso E não sabe se isso afeta Ou se é algo só estético Dentro do carro Enfim A gente tem várias dessas opções Várias Implementações Em questões de detalhes NPCs Como os inimigos se comportam Visual Alguns detalhes visuais De partículas Que a gente vê que Por mais que o gráfico Ainda não esteja final Tem detalhes novos Então sim É um vazamento real O gráfico não está 100% ainda Porque o jogo não sai Com os gráficos de início Sempre tem esse update Se não foi aquilo que eu falei Um jogo que é anunciado em 2015 Vai ser um gráfico de 2015 Não faz sentido E é isso A gente tem Cara É muita coisa É muita coisa Estou vendo aqui no tweetão É muita coisa É coisa Mostrando um negócio Inicial mesmo Cenário Que não tem textura Cenário que é tipo O personagem A animaçãozinha do personagem Andando E o chão É aquele chão Xadrez quadriculado De engine Que não aplicou textura Nem nada ainda E outras Já são umas coisas Muito mais bonitas Ali Mostrando a protagonista Andando E que eu não sei Se esse é o visual final Da protagonista Inclusive Mas a gente consegue ver Os dois protagonistas É muita coisa É muita coisa Mas é isso Basta vocês entrarem Ali nos twitters Da vida Eu vou deixar o meu Me segue lá Inclusive Mas você vai encontrar Um monte de coisa Eu vou tentar Compartilhar lá Caso vocês queiram ver E é isso Eu fico por aqui Um grande beijo Um abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau